Não preciso mais usar essa porcaria, né? Já matei, né? Já fiz a missão. Eu acho que eu vou ter que o Pau Yeager é nível 2, mano. Vou ter que gastar um dinheiro com ele aqui. Porque eu preciso comprar uma bala que chama Poleva. Eu acho que é 6. Não, é essa. Olha lá. 400 cada bala, mano. E pra matar a de HS tem que ser balote. E o balote que presta, o menos pior é esse aqui, ó. Depois, antes da P20, né? Os outros não acertam nem que a porra, ó. Esse aqui tem mais precisão, tá vendo? 115%. 110. Ah, eu posso pegar esse aqui, então. Ué, todos tem mais precisão? Vou pegar esse aqui, então. Vamos ver. Vou levar 40 balas. Vou comprar uma 12 aqui. Será que dá pra fazer com essa arma? Com essa 12? Alguém sabe? Ah, porque tem Poleva do outro calibre, mano. Eu comprei bala errada. Essa daqui, será? Será? Vamos testar. Tá. Vamos organizar aqui o que nós temos que fazer lá. Cadê? Shoriline. Matar 4 scav. Encontrar a segunda fonte de sinal. Essa aqui não dá pra fazer. Essa dá. Entrar lá na sala com fita. Marcar os rolês. Matar a scav de 12. Encontrar o informante. Caralho, é muita missão, velho. É muita missão. Bora. Toriline, 6 da manhã. O bagulho é louco. O processo é lento. E o diretor é nóia. Por onde que eu começo? Ponte de sinal. O quê? Ah, tá. Encontro o informante. King. Obrigado pelo follow, mano. Sking. Obrigado pelo sub. Junto, mano. Obrigado. Saúde. 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 Tchau. Não, não, não. F***ing terror group. 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 Tô pensando aqui, a única missão que eu tenho no resort É de marcar a ambulância lá, né Tô achando que vai ser muito perigoso, mano Eu acho que eu vou passar reto e vou fazer essa missão depois Falta matar uns scabs Falta a segunda fonte de sinal Falta matar scab de 12 Esse aqui é só sobreviver Ah, eu tenho essa daqui lá dentro também Olha isso Abriram aqui Eu tenho missão aqui dentro Eu não tinha comprado a chave 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 Vamos lá. Dá-lhe, Mantovani. Obrigado pelos 5 subs, mano. É nóis. Aqui é só entrar e sair? Obrigado, Mantovani. Deus abençoe, mano. Agora, será que eu vou poupir ou vou embora direto? Ó, ali que ele deve ter bastante... Bastante, dá mais... Depois mais uns 2 ou 3 escavinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou no PIR, mano. Foda-se. Você se deu de matar de 12? Não. É que eu tenho que matar ainda mais 2 de AKM, pra depois começar a matar de 12. É o boss? É o que eu tenho que matar. Foda-se. 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 Mano, tomara que a extração aqui esteja aberta pra eu poder ir embora Senão eu tô fodido Espera aí, está a meninche Ah, é verdade, eu posso usar o Surve 12 agora, né? Surve 12 tira a fratura Temos que não ficar a imagem embaçada Ainda tá, mas vai sair já Por favor, esteja aberto Oh, eu não marquei o bagulho aqui Foda-se, se estiver aberto eu vou embora Nem saber A gente conseguiu fazer duas missões que a gente precisava da chave Uma delas é cara Então acho que vale a pena Não vou voltar lá não, mano 4.460 Matamos um player PVPzinho foi gostosinho ali Tomou uma balinha, tomou qualquer outra Bora entregar a missão Vou pegar isso aqui e vou vender Olha o preço dessa brincadeira Vai precisar pro hideout mais pra frente Mas nesse momento eu acho que é melhor vender 200 de taxa, mano Foda-se Vender memo aí, ó Pendrive Dale Fizemos uma aqui O armário do sanitar O culto Essa aqui é a missão diária Beleza Parte 2 Marcar os sinalizadores nos outros mapas Pra Porino Finalizou a primeira Aceitou a segunda Parte 2 Escabe na shore Utilizando arma silenciada Enquanto em incursão Máscara na minha face Posso achar Sete máscara na minha face, mano Devia ter separado isso antes já Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri